Abertura Do Peixe Que bonito É Um golaço do garotinho Pita Pita de cabeça numa das raras Oportunidades em que ele testa bem Pegou bem o cruzado Na esquerda com o Paulo Robson Alugando na boa cansa com o João Paulo Pita de cabeça Espeto Coringão no finzinho no primeiro tempo E delira o Pobão Peixeiro Na frente o Santos Pita, cracão de bola, abre o placar do Morumbi Pita, pita 10 é o número da caniza dele Bom, 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 de bola o garoto Festa do meu povo Pita, na frente o Santos Raiovaque, as amarelinhas dão mais força Ao futebol e trazem de volta as emoções do gol Descerindo pela meia esquerda Tentou fugir pro campo de ataque, rolou na esquerda Pra João Paulo, recebeu o garotinho Chamou o zagueirão pro drible, o drible com gosto de liberdade Um pra lá, dois pra cá Tocorro Superes Wagner contra Na frente o Santos João Paulo chamou pro drible A bandeira tremulando A torcida querendo E pode de balançar Na rede pelo lado de dentro Justamente um dos maiores homens da retaguarda do Coringão Wagner Toca pro Barbante contra Quando ele tentou impedir a penetração de Serginho Wagner toca nela, não deixa que Serginho toque Mas ele mesmo toca pro Barbante Wagner Corinthians a 0 Santos 2 Serginho tentou ainda puxar um pouco Mas Wagner acabou tocando O banco do Corinthians reclama ali atrás muito O Santos vence pelo placar de 2 a 0 Vladimir tentou falar alguma coisa Ainda com os juízes do jogo Contra Wagner Um cracão de bola na partida Um dos melhores homens do jogo Teve infelicidade de tocar a bola topper Pro fundo do Barbante Raiovac As gabarinhas dão mais força ao futebol E trazem de volta as emoções do gol